E chegamos mais uma vez com o programa Swagson, o programa que leva até a si sempre muita música, DJs maravilhosos que passam aqui pela nossa casa e tocam músicas que te fazem levantar do sofá. Hoje é um dia um bocadinho diferente dos outros, vamos fazer uma abertura com um DJ, que será o DJ Babalu. DJ Babalu vai estar aqui conosco para tocar um bocadinho, vai abrir com música e vai fechar com música. Portanto, fique ligado, não se desligue agora, porque como sou o Swagson, vá à nossa página no Instagram, no YouTube, siga a Live Style em Português, acompanhe todos os programas que temos para lhe oferecer. Fique ligado porque o DJ Babalu vai tocar. Todo mundo, todo mundo com a mão no ar, todo mundo com a mão no ar, quem de amigo polícia mete a mão no ar? Se você tens, vou te perguntar, polícia coloca na esquadra, gatuno coloca no beco, aí mulher coloca onde? Coloca, 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 coloca. Pr跳 воendo co digitally, você nunca vai ficar ou não, Eu vou dar para lá, ninguém me pega, ninguém me pega, ninguém me pega, me deixa, 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 deixa. Aplausos 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 Os olhos matam A 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 . 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 Chica, 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 chica Che, 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 che Ingobleca, goreta, pro baita Ingobleca, goreta, pro baita Ingobleca, goreta, pro baita Che, che, cala tila Cala tila, cala tila Che, 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 cala tila Cala tila, cala tila Che, 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 cala tila Cala tila, cala tila Che, 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 cala tila Cala tila, cala tila Que momento com DJ do babulo Momento único É dessa forma que começamos mais uma edição do programa Sônia de Som Sejam todos bem-vindos Espero que gostaram desse momento maravilhoso que tivemos aqui há bocadinho Música Será que conseguiu tirar o pé do chão? Se não, vai tirar daqui há bocadinho ou mais lá no final Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram e no Youtube Lá está ali em português Toca no sino para receber todas as notificações Hoje vamos falar com um DJ Que fez algo aqui maravilhoso há bocadinho Todo mundo acompanhou E que agora, para o mundo, ele vai dizer Quem é E como é que tudo começou DJ do babulo seja bem-vindo Então, essas forças Prazer Antes de mais eu quero ratificar DJ Babalu Eeeeeeey Babalu Deu se me trago, Babalu Mas já não estou habituado. Não, do Babu, do Babaloo. É A. Comecei há mais de oito anos. Acho que vou fazer agora oito anos como DJ. Nunca foi meu sonho. Na verdade, eu gostava de jogar futebol. Sempre brinquei com futebol. Depois, na adolescência, que eu descobri o gosto pela música. Era só mais um puto sonhador do bairro que decidiu levar esse mambo para a vida. Mas agora isso já é um foco. Vais levar isso como carreira, não é? Hoje em dia eu vivo. Hoje em dia eu me pago contas. Me ajuda a ajudar em casa. Me dá dor com o entorno e com o bruxo aí em casa. O Veta paga a conta. Me ajuda a ajudar em casa. E aí sinto uma grande satisfação. Mas a maior satisfação disso tudo é poder espalhar tudo o que eu sinto através das músicas para as pessoas. As pessoas, não é? É muito importante a mensagem que eu tenho a passar. Eu nunca me olhei como só mais um DJ. Porque eu sempre estive ligado à arte de alguma forma. Eu tenho um grupo que também faz músicas. Fazemos Afro House. E eu sempre, quando não estou a tocar, estou a escrever. Ok. Eu escrevo músicas também, então. Estamos a tratar ainda toda a papelada. Daqui a pouco vamos ter muito, mas muito conteúdo do DJ Pabaloo. Colocas muito a alma assim quando tocas, não é? Porque música, na verdade, também é isso. Tem que colocar a alma. Porque essa família não dá muito com o muro. Não é? Primeiro tem que fazer um bocadinho também por amor à camisola. E quando as recompensas começarem a vir. É mesmo muito amor à camisola. Porque se for um outro motivo, eu não estaria a fazer isso. Porque é uma coisa que vai além de mim. Para teres noção, demorei dois anos e meio para aprender as técnicas. Eu só gostava de música, mas não sabia mexer. Como tocar, não é? O motivo que me ensinou a tocar, DJ Nican, quase que desistiu de me ensinar a tocar. Porque eu demorei muito para pegar o traquejo da coisa. Da coisa, não é? Mas quando eu peguei, é... É só surrar. Atualmente a tua carreira está boa. Temos agora a pandemia. Estaria boa se não fosse a pandemia. Exato, exato. Por acaso foi uma coisa muito triste. Muito triste mesmo para todos nós. Tanto é que eu estive a repensar se continua ou não. Mas é aquela, como diz o Didat, se não mata, põe mais forte. Voltei mais forte. Voltei mais forte depois dessa situação da pandemia. Partindo do pressuposto que o homem adapta-se. Exato. Estamos numa fase de pandemia. Como é que tens mostrado teu trabalho lá para casa, para os fãs? As pessoas gostam do teu trabalho. Nos últimos temos até lançado vários mixes de vários estilos. No intuito de criar tendências. Eu faço muita pesquisa de estilos e gêneros diferentes. Eu tento implementar isso para os meus ouvintes. Porque eu já tenho um bom número de ouvintes. Eu já estive vendo no Insta também. Acho que eu tenho umas fotografias. Tu acho que estás numa mesa por trás. Tem um pano amarelo. Aquilo, qual é o formato? Era numa fé. Foram duas fotos seguidas com a minha. Exato. Eu vou começar agora um projeto de começar a fazer video set. Ok, ok. Boa, boa. Que é gravar os meus sets em formato de vídeo. De vídeo. Para expandir melhor a imagem. É uma forma também. Tem pessoas que conhecem o meu trabalho, mas não conhecem a minha imagem. Exatamente. Exato. E já agora agradecer também o convite para estar aqui. Porque é uma forma de expandir a imagem. Não, não. Nós é que agradecemos por estares aqui hoje a brilhantar-nos com essa música maravilhosa. Muito obrigado. Exatamente. Mas agora, referências no mundo assim do DJ. Exatamente. Referências. Alguém que te motivou a começar. E se não houve alguém, atualmente tem alguém que dá muita força. Alguém que me motivou. Sobre alguém que me motivou a começar é o meu tio. Que ensinou-me a tocar DJ L. Agora, referências. Rala beck, tio do Babalu. Acertei agora, né? Já, 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 Babalu. E referências. Eu não tenho muitas referências porque eu sempre olhei as cenas que eles fazem como, sei lá, nunca. Eu, eu, quando era mais novo, olhava como uma cena astronômica, tipo, ah, não posso fazer. Hoje em dia, todos os momentos que as minhas referências fazem, eu faço. Exatamente. Eu tenho, ou seja, tenho aquele respeito. Até porque as ferramentas estão disponíveis para todos, não é? Já, já. Eu tenho aquele respeito, mas hoje em dia, os mamas que eles faziam, eu não conseguia fazer, eu já fazia as cenas como referência. Já, já, já não é muito isso. Mas eu gosto muito, se for uma referência forte, forte, é Black Coffee e aqui pra Angola é o Jeff Afruzila. Jeff, não é? Já, porque eles têm uma forma, eles são verdadeiros profissionais da música. Já, eu, eu, eu... Lucas, os convidados ficam sempre sem perceber, mas vou te fazer uma pergunta agora. Se fosse convidado, por exemplo, a tocar na festa do Presidente da República, não é? Se fosse convidado, qual seria a primeira música que ias tocar e ias ter aquela convicção do mundo com mais variado, levantar para dançar? Se fosse convidado para tocar na festa do Presidente da República, ainda estou com mais que a conção do mangão. Do mangão. Quibuikila. Grande a cacete. Eu já tive uma experiência parecida, toquei por uma entidade do, é pá, do Parlamento também, né? Acho que o primeiro, o Presidente da Assembleia Nacional. Ok. E foi essa música que ele fez transpirar. Ok, boa. Mas agora, no mundo dos DJs, depois acho que as pessoas ganham outros vícios, vícios não, outras habilidades, começam a produzir, querem fazer músicas com alguns artistas, já estás a pensar nisso? É um propósito ou apenas tocar? Na verdade, já tenho alguns projetos preparados, por isso é que eu estou nessa fase de estar animado à minha imagem, porque eu sempre fui uma pessoa meio tímida. Então, acho que o meu trabalho influencia aquilo que eu tenho que mostrar mais a minha imagem para chegar a mais pessoas. Então, tenho músicas, eu escrevo desde nove anos, comecei a escrever polizias, depois passei a escrever músicas e daqui a mais alguns meses estou só a preparar papelada para ter todos os direitos reservados. nós aqui temos uma cultura de só tirar música e não ganhar nada dessa música. Então, eu quero reservar todos os direitos das minhas obras. Para poder ganhar também com isso. Exato. Mas tem nomes no mercado que gostavas de trabalhar? Tem muitos nomes, mas já trabalhei com... Nomes no mercado que já trabalhamos foi o Bias, o DJ Bias. Sim. O DJ Bias, já teve aqui para nós também. Sim. Sim. Uma brada. Sim. Toca boa. Quanto a ti? Sim. O Garicine Dima. Boa. Sim. Jaques D, vocês vão me conhecer, o sobrinho do Eduardo Paim. Canta muito, toca muito. Tem que vir aqui para o programa também. Sim. E tem outros nomes que não me passam agora para a cabeça, mas são muitos bons artistas. E há muitos deles que não têm tanto protagonismo, mas a sua grandeza artística é muito forte. E depois disso, consequentemente, um CD, se calhar? CD não. Não? Eu sou mais de single. Single, né? Porque o mercado hoje em dia está mais para single. Exatamente. Tipo, eu conheço vários artistas. Mas estás a pensar já nisso, nessa possibilidade? Já tenho. Já tens? Ok. Estou só a criar mais base, para quando eu tirar, ter aquele efeito bom. Aquele impacto. Exatamente. Tem que ser uma jogada bem feita. Exato. Eu, depois da pandemia, passei a olhar mais esse negócio. Em vez de dar vários passos, eu preferi dar passos estratégicos. Exatamente. Poucos passos estratégicos que há. Que, de certa forma, definem o percurso ou o passo que eu deixo, não é? Exato. E como é que é a recepção, normalmente, quando vais para uma festa a tocar? Imagina as damas. E aí, a recepção. Graças a Deus, eu sempre tive... Graças a Deus é o meu esforço. Porque eu ensaio muito. Eu perco muito tempo a procurar técnicas de agradar pessoas. Eu sou um especialista em agradar pessoas. Exatamente. Em todas as áreas? Em... Mas nisso, em todas as áreas não. Mas mais nisso. Nisso eu posso... Por isso é que hoje em dia, eu falaste agora essa cena das meninas. Se me elogiar, é bonito. Ok. Não enche muito o meu ego. Porque, para mim, beleza é uma questão de sorte. É natural. Ou eles bonitos... Também é subjetivo. Mas... Mas há coisas mesmo que... É uma opinião própria. Micaela rege. Portanto... Tem que ter uma ideia. Casado. Nessa cena, eu ponho muita alma, eu ensaio muito. Eu procuro... Se eu vejo um vídeo do Richelli, eu vou ter que fazer esse palmo que o Richelli fez. Vou ter que fazer. Eu vídeo aula, vou ver... Não sei. E tipo... Eu faço as cenas com muito... Ou seja, com muito rigor. Para chegar na festa e fazer bonito. Em qualquer lugar. Exatamente. Não há um público que me dá medo. Eu só posso jogar e tocar em qualquer banda. Mesmo se encontras DJs já lá, convidados. Dois ou três. Comissionantes no mercado. Normalmente, eu recebi um DJ que é o Abias. Ele teve a dizer que normalmente... Os DJs aqui em Angola tem que deixar o espírito de... Muita competitividade nas festas. Eles vão para a festa. Tocam já todas as músicas. Que o DJ a seguir já não tem nada para tocar. Com quem diz, estraguei a festa. Se ele tiver que tocar depois de mim, já não tem músicas. E vai estar repetindo o que eu já toquei. Acontece bem. Acontece bem. Acontece bem. Mas comigo... Por isso é que eu me preparo sempre. Eu tenho... Eu tenho notas de músicas muito antigas. E de músicas novas. Então, eu chego no boda-suí, tocou tudo. Vai ter sempre o mambo que ele não tocou. Eu vou atacar aí. Mas tem um público-alvo assim que és mais predominante. Na verdade, não. Em que quando tocas, levantam o mambo da cadeira, deixam de comer. Começam a dançar as tuas músicas. Eu treino mesmo para tocar para mim desde 5 anos. Para senhores de 80 anos. Eu sou uma máquina mesmo. Porque eu treino... Tipo John Wick. Exatamente. Formatado para isso. É muito treino. É muito treino. É muito treino. Porque a mambo... Eu olho assim para um tipo de esporte. O Ronaldo podia não ser o Wick... O Cristiano Ronaldo podia ser o Wick... Podia não ser o melhor. Exatamente. O Neymar é o Wick que tem um talento nato. Mas o Neymar não trabalha assim tanto. Por isso é que não ganha o que ganha. O que devia ganhar, desculpa. O Ronaldo ganha o que ganha. Porque trabalha muito. E aí eu passei a olhar para essa mambo assim. Isso é diferente. Tem uma festa que tocaste que marcou-te assim bastante pela positiva? Ah, são várias. Uma assim que aconteceu ao Caricato. Uma Flávio deu um beijo. Um senhor veio até que mais 5 mil e moneta tocou muito bem. Tem um estilo no Moda. Quando estás a tocar uma música que ele gosta muito, ele pede para repetir. Esquece dos outros. Repete meu filho, repete. Eu lhe dou mais uma lixada. Você tem que lhe dar mais outro som lixado para ele não te pedir mais. Mas não tenho uma... Uma memória assim. Porque são todas as festas. Eu tenho uma sorte. Não sei se é sorte, mas eu recebo muito o carinho das soas. Porque eu me preocupo, eu não consumo álcool. E eu gosto de estar sempre concentrado no trabalho. Eu quando vou para bombar, nem tenho essa adrenal. Não consumimos álcool, desculpa, até que se prova ao contrário. Não, não consumo mesmo. Imaginemos se o mundo fica dois dias sem água e a única bebida que temos é assim. Para provar, já provei. Mas eu não sou um consumidor... Como os outros... Você sabe a fama que os meus colegas têm. Há uns têm que meter os mãos para ficar na lua. Eu que me ponho na lua são mesmo as viagens musicais. Mas eu tenho uma forma de... Uma ecstasia diferente. Está dentro das músicas. E tipo... Estamos a entrar agora numa... Não digo geração. Estamos a entrar numa... Geração, não. Numa fase em que os DJs estão a ser mais rigorosos quanto à sua imagem. Exato. Quanto ao seu trabalho. Exato. Quanto a contratos. Falando em ti propriamente, como é que funciona? Eu na verdade... Eu sempre fui muito cauteloso na questão dos contratos. Tu é que tratas isso ou tens alguém que trate? Não. Eu até agora trabalho... Trabalhei de forma independente. Eu sou... Tipo a Unia. Eu sou... Tipo a Unia. Eu vou fazer publicidade. Não estão a te pagar para isso aí. Mas é para um... Mas é para bom usar o diploma, né? O diploma não. Um favor base... É um básico. É a... Sempre trabalhei de forma independente. Eu sou... Para ter noção, eu sou interprovincial. E tudo sempre foi de forma independente. Ou o meu esforço, ou o esforço de amigos que acreditam no meu trabalho quanto eu. Tem pessoas que depositam muito... Muita energia no meu trabalho. E isso acaba por fazer o nome girar. Hoje em dia eu não me considero famoso. Mas eu sou conhecido por causa dessas pessoas. Eu tenho amigos que são capazes de discutir para me defender. Não! Não! E toca mais! Será que é? E aí esse é o nome que faz o nome girar. Então, contratos... Eu sou muito cauteloso. Não... Não assinei nenhum contrato como tal. Procuro sempre... Eu quero... Como eu disse, eu quero dar passos exatos. Estratégia mesmo. Porque há certos contratos que acabam por ser uma prisão. Daqui a um tempo. Mas eu estava a dizer mais no âmbito em ires tocar com uma festa. E no ato do pagamento há sempre aquelas pessoas que fazem tudo verbal. Eu vou te pagar X, tocas e depois acabou. Mas alguns que já estão aí mesmo pelo documento. Tu assinas aqui, assino aqui. Porque depois chega no momento que não tocaste bem e não vou te pagar os 100%. Exato. Chegaste atrasado. Eu tenho uma forma muito peculiar de trabalhar. Normalmente não cobro. Não? Não cobro. Quando eu digo não cobro, não cobro depois do evento. Ah, ok. O cliente tem que pagar antes, metade antes. Ah, metade dos 50. E tem que marcar a data quando você desce. Eu só marco a data se ele pagar antes. Tipo no mês da coisa, da festa. E quando chegar o evento, ou dia do evento, na semana do evento, ele tem que fazer outro pagamento. Para eu não ter que ligar no dia seguinte a cobrar. Senão vai estar aí a girar a hora. O Babalu está me ligado para me cobrar. Ficar atrás das pessoas para nos darem algo que é nosso por direito é complicado. E nós já conhecemos a marca da barriguída. Estamos assim um bocadinho na reta final, mas ainda temos uns minutinhos. Exato. Vou fazer uma pergunta um bocadinho problemática. Assino no nosso mercado, acreditas que há muitos DJs que têm mais nome do que trabalho? Bué. Bué, não estou falando nada. Eu não estou vendo responder esse nome. São Bué. Só não dá para citar o nome mais São Bué. Porque aqui é muito no amiguismo. Se fosse no talento, esse nome ia mudar tipo 80% dos que estão na elite. Os que estão aqui. Talento. Verso, ia mudar mesmo. São Bué. É muita gente com nome, mas quando chegam no terreno, metem água no bode. Já sabes assim muitas ligações de nomes assim já sonantes no mercado a pedir tipo beats, alguma coisa, tipo algum material seu. Beats, sim. Eu já já. Porque eu ouvi que há muito disso. Um DJ, desculpa, liga para o outro. Ela precisa daquilo. Preciso daquele beat agora. Preciso daquela cena. Já, já. Já sim acontece. Na verdade eu tenho poucos amigos DJs porque a competitividade não é muito saudável. Mas dos poucos que eu tenho, tipo, eu falo sempre do Capiru Junior, Richelli, Capirinho. Porque o Capirinho é um umbrado da meu irmão do Capiru. Inspirou-se no Maripirinho? Já. Já. Que também estão a fazer barulho na cidade. E são DJs e amigos. Não tenho muitos amigos DJs porque, como eu disse, a concorrência não é saudável. É saudável. Da parte deles. Então, desses poucos que temos intercâmbio, ou que eu conheço, temos um bom intercâmbio, sim. Eu ligo a pedir músicas e eles fazem a mesma coisa. Ou por vezes nos trancamos para ensaiar. E aí, podemos passar o dia todo aí a passar músicas. Tá bom. DJ Babalu. Certo, não é? Tem alguma coisa que eu não perguntei e queira falar para os seus fãs, para o seu público? Deixar as suas páginas e tudo mais? Falar. Eu gostaria que prestassem atenção. Sua câmera aqui? Já. Postassem atenção nas minhas páginas, nas minhas redes sociais. Que é no Instagram, DJ Babaluavê. No Facebook, Babaluavê. É tudo a mesma coisa. Agora estou também no TikTok. Só esqueci o nome do sinto. No TikTok eu vou postando vídeos, trechos de ensaios que eu vou fazendo. E aí, gostaria de pedir para que esperassem por boas coisas. Que eu estou a vir com muito material fixe. Muito material fixe mesmo. Quem falou para você foi o DJ Babalu. É o Messias Quangur. Quero agradecer a vocês pela vossa presença. Pela vossa companhia sempre, de sempre nesse caso. Estar aí acompanhando os programas. O nosso canal lá está em português. Não vamos terminar assim, dessa forma. DJ Babalu vai tocar um bocadinho para nós novamente. Vai mexer um bocadinho a mão novamente. Agora quero agradecer... Quero agradecer alguém, não é? Quero agradecer ao vosso canal. Por termos aberto as portas. Muito obrigado, mano Delcio. A ti. O outro mano que está aí. O Lifestyle em português em geral. O Lifestyle em português em geral. Muito obrigado, meu. O Lifestyle agradece. Esse é o nosso objetivo. Dar abertura a todos os jovens angolanos. E não só porque esse é um canal internacional. Obrigado. Portanto, terminamos assim. Quero agradecer eu também. Sara Simão. Deus, aperta bem na câmera nesse momento. Enquadra porque eu vou agradecer a Sara Simão. Sara Simão, muito obrigado pelo fato. Tornei-me agora embaixador da 2S. Uma jovem muito talentosa. Tem o seu ateliê. Podem ir para a sua página. A 2S Sara Simão. Ela fez assim esse look para mim hoje. Mas muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. E quero desejar a todos que estão nesse momento na cama mais rápidas melhoras. E nos meus pésamos. A família do nosso irmão. DJ Peasy Boy. Que a terra seja leve. A dor da família é nossa. É isso. Até a próxima. Estamos juntos. DJ Babalho. E foi. Que cuidem da puta da tua vida. Ei. 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 Não tem culpa, não tem culpa, não tem culpa Não tem culpa, não tem culpa, não tem culpa Não tem culpa, não tem culpa, não tem culpa Não tem culpa, não tem culpa Não tem culpa, não tem culpa Não tem culpa, não tem culpa, não tem culpa Não tem culpa, não tem culpa Não tem culpa, não tem culpa Tio, DJ Babalu na casa Tio, DJ Babalu na casa